Quando o sol se vai, tudo se desfaz Eu me chego a Ti Para dar-te, ó Deus, algo de valor Que alegra a Ti Para dar-te mais que uma canção Pois a música em si Não é o que queres de mim Tu sondas meu interior Sabes tudo o que sou E queres meu coração Quero adorar-te com minha alma És o meu salvador E a essência do meu amor Perdão, Senhor, é o que mais quero És o meu redentor E a essência do meu amor Quando o sol se vai, tudo se desfaz Eu me chego a Ti Para dar-te, ó Deus, algo de valor Que alegra a Ti O que? Para dar-te mais que uma canção Pois a música em si Não é o que queres de mim Queres mais, mereces mais Quero adorar-te com minha alma E queres meu coração Quero adorar-te com minha alma Quero adorar-te com minha alma E a essência do meu amor Esse amor é grande demais Não dá pra explicar, não é verdade? A gente recebe Não sei explicar Que o grandioso amor Tu mereces mais Pobre e fraco sou Mas o que tenho Mas o que tenho a Deus Minha vida O que você dará ao Senhor? A gente recebe Uma canção Pois a música em si Não é o que queres de mim Tu queres mais, Senhor O que sou mais Meu e meu amor Sabes tudo o que sou E queres meu coração Quero adorar-te com minha alma E o que é meu salvador E a essência do teu amor Perdão, Senhor Perdão, Senhor É o que eu mais quero E 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 a essência do teu amor Quero adorar-te com minha alma És o meu salvador E a essência do meu salvador E a essência do meu salvador E a essência do meu salvador